Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com Leandro Almeida Jesus. Ele é fiscal do Procon Alagoas. Nosso assunto são os direitos do consumidor voltados ao turista. No bloco anterior a gente falava dessas documentações. E eu falava do que o meio eletrônico termina sendo um gerador de provas sobre essa relação de consumo. Então aquilo que a gente compra por meio, por exemplo, dos sites de compras coletivas, toda aquela documentação que está no meio eletrônico não é papel, mas pode ser um elemento decisivo caso você tenha algum problema um pouco mais adiante. Perfeito. Felizmente, no último dia 15 de março desse ano, foi promulgada uma medida provisória por parte da presidenta Dilma que determinou que os sites de comércio eletrônico, eles já providenciam, eles já tenham elencados na sua página principal as informações como CNPJ, telefone, endereço físico para eventuais reclamações. E isso vai facilitar e tem facilitado bastante esse contato e esse canal de reclamação do consumidor e até essa reclamação através de alguns órgãos de consumo. Isso tudo tem que estar em destaque, não é, Leandro? Tem que estar em destaque. A página inicial, a gente não pode ficar procurando. A legislação, a lei obriga que agora todo site de comércio eletrônico tenha na sua página inicial, então você entrou no site X, tem lá a informação, nome e razão social da empresa. Isso já está valendo. Já estava. Já é para a gente acessar agora. A lei foi promulgada em 15 de março, dando 60 dias para entrar em vigor. Então ela já passou a vigorar. Então o PROCON já começou, o PROCON isso em âmbito nacional já está cobrando às empresas uma adequação em relação a essa legislação. E isso vai facilitar ao consumidor verificar se a empresa tem um CNPJ, tem um telefone para contato. Convém até, antes do consumidor realizar aquela compra eletrônica, ligar para a empresa. Ver se aquele canal funciona. Informar, eu estou ligando. Uma dica até pessoal, eu faço compras de serviços de hotéis pela internet e o que eu faço? Antes de comprar, eu ligo para o hotel e verifico se aquele serviço que está sendo vendido, se ele é procedente, se ele realmente existe. E já verifico a disponibilidade, porque muitas vezes, como eu disse anteriormente, é preciso que se veja quando há um desconto além, um desconto grande em relação ao serviço que vai ser prestado, a empresa pode estipular condições. Está associado a uma série de restrições. Então, é preciso que o consumidor atente a esse regulamento de condições e já faça a sua compra se adequando àquela condição que está sendo exigida. Por quê? Porque ele está sendo beneficiado. Ele está tendo uma redução no custo do preço, no custo do serviço ou do produto que ele está adquirindo. Então, é preciso que ele verifique as condições e obedeça. Então, isso acontece um problema muito grande em relação às passagens aéreas. Pois é, esse é um problema sério. Tem uma palavra chamada overbooking. E as pessoas estão muito assustadas porque, vem aí, a coisa já é séria sem precisar de Copa das Confederações, Copa do Mundo, sem precisar de Olimpíadas. As empresas aéreas e os hotéis também podem vender mais do que podem oferecer, ou seja, mais reservas do que leitos ou assentos? Não, vender mais não podem. Eles podem ser penalizados por isso. Inclusive, esse overbooking, ele já tem normas da ANAC, que é a Agência Nacional de Viação Civil, que controla, que regula essa concessão de serviço aéreo, que penaliza as empresas que praticam o overbooking. E, ainda mais, os consumidores também estão legalmente protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nessa questão de passagem aérea, o que eu quero ressaltar é a questão da compra da passagem com desconto. Sabe-se, é notório que as empresas oferecem passagens com desconto. Você viaja hoje, faz trecho a R$50, você compra aí de volta a R$100, assim, eles fazem um preço reduzido. Aí volta para aquela questão do serviço dado um benefício. O serviço com um determinado benefício tem condições. Então, se você compra uma passagem aérea com o preço abaixo do valor comercial, do valor que é comercializado no mercado, ela vai ter condições. Então, se você, por uma eventualidade, perder aquela passagem, não poder efetuar sua viagem naquele dia, vão ter condições para uma remarcação. E aí é onde o consumidor geralmente se assusta, porque ele compra uma passagem por R$100, por uma eventualidade, não pode viajar naquele dia. Não vai pagar R$200 para remarcar. Ele não vai pagar R$200, ele vai pagar, às vezes, até mais. Três, quatro, cinco vezes mais do que o valor da passagem. Mas isso estava estipulado em condições. É um abuso? Em determinadas situações, não é abuso. Uma vez, como eu disse, se é dado um benefício, não pode ser esse benefício, ela passa, o fornecedor, a ter um direito... Alguns critérios, algumas coisas vêm associadas. Diferente da passagem no preço normal. Passagem no preço normal. Agora, Leandro, o que fazer? Eu comprei, eu não tomei todos os cuidados que deveria tomar, comprei o meu pacote, estou aqui em Maceió. Cheguei no hotel, não tem vaga. O que fazer? Bom, é importante que qualquer problema que se tenha, seja durante a compra, seja após a compra, seja durante a utilização do serviço, é que o consumidor, seja o turista, seja o alagoano em papel de turista em outro estado, que ele registre essa reclamação com a própria empresa, para ver se, de repente, ele já tem o seu problema sanado ali naquele momento. Não sendo possível, ele busque um órgão de proteção do consumidor local. Então, se eu estou em São Paulo, eu vou buscar o PROCON de São Paulo. Se eu estou no Rio, eu vou buscar o PROCON do Rio. Se estiver aqui, que vá buscar o PROCON. Vamos deixar o telefone do PROCON aqui, de Alagoas, aqui para o pessoal. Nosso canal de atendimento aqui, para todos os consumidores, seja alagoano ou seja o turista em passeio na nossa cidade, é o PROCON. O telefone é 151, a ligação é gratuita, é feita de qualquer telefone. Ademais, possuímos o nosso site, nosso site é o www.procon.al.gov.br E, ademais, o consumidor tem os pontos de atendimento que ele pode se informar na cidade para verificar onde ficam. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor tem que estar no balcão lá, à disposição, com plaquinha. Todos os estabelecimentos comerciais são obrigados a manter um Código de Defesa do Consumidor no seu local de atendimento. Todos. Isso é uma legislação federal, vale para todo o país. Se eu comprei esse pacote, eu comprei pela via da internet, lá as fotos são maravilhosas, a gente tem os recursos para isso. Chegando lá, o hotel não é nada daquilo que eu imaginava. Eu posso pedir meu dinheiro de volta? Olha, veja bem, as fotos geralmente são ilustrativas, vale a dica anterior. O consumidor se informa antes de comprar, verifica com outras pessoas, verifica, se não tem como verificar na internet, peça a um amigo que tem acesso à internet, vá a uma lan house, pesquise em fórum, em redes sociais, opiniões sobre aquele estabelecimento, liga para o estabelecimento e confirma. Olha, eu estou vendo aqui, tem uma piscina, tem uma charrete, tem um escorrega. O hotel disponibiliza disso ou essa imagem... É apenas ilustrativa. Ainda assim, se acontecer, o consumidor vai registrar de uma forma... Como é que ele vai fotografar? Então, se ele tem uma foto do site mostrando uma piscina olímpica e chega lá, é uma piscina de plástico, ele fotografando, ele vai ter a contraprova. E sim, ele vai poder exigir a devolução do valor que ele pagou, uma vez que o serviço não foi de acordo com o que foi anunciado para ele. Agora, Leandro, nós temos uma coisa que acontece e vai acontecer muito, muito, muito com uma frequência talvez muito grande, eu espero que não, mas pelo menos a estrutura mostrar isso, que é o extravio de bagagem. Não é incomum, nós conhecemos, todo mundo deve conhecer alguém que perdeu a bagagem, foi subtraída a parte dela no percurso, nas escalas que são feitas, nas conexões, enfim. O que fazer nesses casos? Bom, importante dica é você, no momento da sua viagem, os itens que são de valores maiores, relógio, pulseiras, brilhantes, coisas que têm um valor alto, que você dê preferência em transportar isso na bagagem de mão, porque vai estar próximo a você. Isso é para evitar um problema futuro. E os seus bens que são carregados na bagagem do avião, que eles são protegidos, existe um seguro que você está pagando indiretamente na passagem, que você tem direito a pleitear, então se houve o extravio, que você registre, como eu falei, registre dentro do aeroporto já com a Infraero ou com o próprio serviço que alguns aeroportos disponibilizam de atendimento. No nosso caso aqui, a gente tem Procon no aeroporto. Em época de alto verão, a gente faz um presto, um atendimento lá no balcão do aeroporto, mas não sendo possível, não tendo um órgão do Procon no aeroporto, que ele busque mesmo fora do aeroporto para registrar aquela ocorrência. O primeiro passo é registrar com a própria empresa, registrar administrativamente que houve o extravio da bagagem. registrar com a Infraero e, se possível, depois com o Procon, para que ele possa, munido de documentos que comprovem que ocorreu o fato, ele possa pedir o ressarcimento posterior. E por isso que aí eu falo, produtos de valor que ele dê preferência a carregar com ele com bagagem em mão. Já para que o prejuízo, uma vez que existe a possibilidade, como você falou, já é comum acontecer e, nessa época agora que se aproxima, a tendência que vai ocorrer com maior constância é que o consumidor já se precavenha, carregando os seus bens de maior valor consigo e os que forem na bagagem, se eventualmente for extraviado, que ele registre o extravio para que a companhia possa tomar alguma providência de ressarcimento e ele, posteriormente, não sendo ressarcido, reclamar na justiça ou no órgão de proteção ao consumidor. Olha, Leandro, eu quero aqui agradecer essa tua participação, esses esclarecimentos. É muito importante que a gente possa municiar a população em geral em determinado momento. Quem está nos ouvindo vai estar na condição de turista e, muitas vezes, você não está na sua cidade, de certa forma, lhe vulnerabiliza, ou seja, você não tem um parente, você não tem alguém a quem você possa recorrer e os órgãos de defesa, estando municiados, estando presentes, é uma garantia de que a gente vai ter uma relação de consumo justa. Ninguém quer pagar por aquilo que foi prometido e não foi cumprido, ou parcialmente, ou mesmo totalmente. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao seu programa, Elias, pela oportunidade que você está dando para a gente poder falar e orientar os consumidores e vou repisar aqui o telefone do Procon 151, o site do Procon, www.procon.al.gov.br, para maiores informações dos seus telespectadores. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, Leandro. Eu que agradeço. Bom, e você que está nos assistindo, é claro, sigam essas dicas. Essas dicas são importantes para que você possa fazer uma viagem tranquila, uma viagem onde você traga na lembrança, na bagagem, muitas memórias, muitas alegrias, uma viagem que você possa querer fazê-la novamente. Assim como a gente recebendo bem a quem chega aqui até a nossa cidade e o nosso estado, de modo que eles possam retornar, trazendo não só a alegria, o colorido, mas também os recursos que terminam fazendo com que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, cada vez mais bonita. Até a próxima oportunidade com mais um Falta Especial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho